Revista 53 e hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, de cosplay. Quem vê essa menina assim, a Cassiane de 19 anos, montenegrina, não imagina no que ela vai se transformar. É muito bacana. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui na TV Cultura do Vale. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de poder mostrar um pouquinho de como é o cosplay. É sempre uma boa... é sempre divertido aproveitar essas oportunidades para as pessoas verem algo diferente, né? Me fala, quando que começou a tua paixão pelo cosplay? Lá por 2009 eu comecei a assistir, a conhecer o mundo dos animes e mangás. E aí em Montenegro eu achei alguns mangás do Naruto, que na época era uma moda para as crianças, né? Aí a partir disso eu comecei a colecionar, ir adiante, conhecer outros mangás e procurar os animes. E com isso, por esse gosto, eu comecei a conhecer as pessoas que se fantasiavam desses personagens, né? E aí quando eu vi a quantidade de personagens e as roupas incríveis que cada cosplayer fazia, eu percebi, poxa, eu quero entrar nisso aí também, né? Eu achei muito divertido. E aí eu comecei, em 2012 foi que eu fiz o meu primeiro cosplay. Ela trouxe uma mala aqui, pessoal. Tô louco pra ver essa mala. Pode abrir, Cassiane. Vamos ver se dá pra abrir aqui, senão vai cair tudo. Gente, tem muita coisa aqui. Tem roupa, tem sapato, tem acessório de cosplay, enfim, tem bichinhos de pelúcia, tudo que é pra construir cada cosplay tá aqui na mala. Bom, então agora a gente vai ver a transformação. Bom, Cassiane me fala, você está vestida de que personagem? Essa é a Lizbeth, do anime Sword Art Online. Ela é uma ferreira no RPG que eles têm que viver, né? Porque foi um jogo de imersão virtual que o autor prendeu os jogadores lá. Então, até eles vencerem o jogo, eles precisam se esforçar muito. E ela desenvolve a função de ferreira nesse RPG. Quando tu vai, tu já foste, obviamente, nesses eventos de cosplay, quando tu vai, tu encontra outras pessoas vestidas do mesmo jogo ou do mesmo desenho, como é que funciona? Acontece bastante. E aí existe, assim, várias opiniões diferentes. Existem aquelas pessoas que têm o personagem e acham que o personagem é só deles. Então, eles não querem chegar perto de outra pessoa que esteja vestida do mesmo personagem. E existem aqueles outros, assim, como eu, que eu também gosto, que a gente encontra outra pessoa com o mesmo personagem. Ah, você gosta do mesmo personagem? Vamos lá, tira foto junto. Já teve foto de vários do mesmo, sabe? Do mesmo cosplay. É bem divertido. E mais legal ainda é quando a gente encontra vários personagens do mesmo desenho. Então, forma aquele grupo enorme de pessoas que têm o mesmo gosto, sabe? Estão se divertindo com o mesmo personagem. É bem legal. Que bacana. Bom, me fala agora do teu traje. Assim, você manda fazer, você compra sobre as perucas. Me fala um pouco. As perucas são a parte mais, talvez, mais chata e mais fácil. Mais chata porque a gente encomenda, né? A gente compra da China, da Coreia, de onde vier que tiver a peruca que a gente quer, né? E quando chega no Brasil, demora muito, lá em Curitiba, toda aquela coisa. É bem chato de esperar. Mas é a parte mais fácil porque está ali, está pronto, tu paga e vem. Uma hora chega, né? A roupa. A roupa tem muita gente que faz. Eu tenho uma costureira, minha vizinha, que eu cheguei lá a primeira vez e disse, olha, eu quero fazer a roupa de um personagem. E a partir disso aí, a gente está sempre conversando e sempre tendo ideias para os personagens que eu quero fazer. É interessante de falar isso para os telespectadores, que é uma brincadeira, né? Acho que ninguém quer ser o personagem, né? Mas sim, vestir porque gosta bastante. Sim. A palavra cosplay vem do inglês costume play, que é brincar, se fantasiar. Então é exatamente isso. A gente escolhe um personagem que a gente gosta, que chamou atenção pela personalidade, pela roupa, enfim. E vai lá e faz aquela roupa e os acessórios, tudo. Porque é divertido. Mas a ideia não é se tornar aquele personagem. Até porque, ao longo da nossa vida, a gente faz muitos personagens. Então não tem como ser um só, né? Claro que, como tudo que a gente faz, todas as nossas interações na vida diária são aprendizados para a gente. Então tem coisas que a gente aprende, que a gente, ah, nossa, isso é interessante. E vai aderindo à nossa personalidade. Mas não é. A gente não quer se tornar um personagem. Nós somos pessoas normais. Nós estudamos, vivemos, enfim, como qualquer outra pessoa. E temos essa diversão de se vestir. Assim como tem pessoas que, todo ano, vão no carnaval e fazem fantasias caríssimas, enfeitadas. Nós também gostamos de se fantasiar. A Ciane me fala, que personagem é esse? Essa é a Iris Wilbon Eisberg. Ela é uma inglesa, nasceu em família rica, porém ela não é um ser humano normal. Ela é feita de pura magia, que vai servir um dia para eles buscarem o Graal. Nessa história, em Fate Zero, dizem que o Graal surge a cada oito anos em uma cidade japonesa. Então, ela se casa com um japonês, num casamento arranjado, para que esse homem e ela alcancem, consigam o Graal para essa família Von Eisberg, que criou ela. Então, ela tem várias magias, poderes, enfim, para lutar e alcançar esse desejo da família. Tem mais alguma outra personagem que você se fantasia e gosta muito e podia contar a história para a gente? Eu gosto... Ai, tem tantas que eu gosto. Eu gosto bastante da Shinko. Ela é uma boneca. Ela é a quinta boneca de Rose and Maiden. Ela, Rose and Maiden, é um homem. Não se sabe exatamente quem é, não aparece no anime. Que ele cria bonecas. E dizem que se cada boneca lutar entre si e pegar a rosa que elas carregam no peito, enfim, elas vão conseguir se tornar a boneca perfeita. Ao longo da história, ela vai reunindo as amigas e aceitando que elas não precisam se tornar a Alice, que seria a boneca perfeita. Elas podem ser a quem elas são, né? Dar alegria para os amigos, para quem está cuidando delas, enfim. Como eu já repeti e falei antes, são coisas morais da história. São bem interessantes passar de uma forma diferente. Muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com você, Cassiane. Muitas histórias. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, principalmente as crianças, vão amar essa matéria. Obrigada. O prazer foi todo meu. Obrigada.